O que muito valeu e falha 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 Amém Amém! E a joia não é pra você Ah, sim, é o velho bagulho É o velho bagulho Oh, ó, ó É o velho que você faz Oh, ó, ó Tudo, tudo que você faz Oh, ó Amém, Senhor É o velho que você faz É o velho que você faz E vive o bagulho que você faz É o velho que você faz E vive o bagulho que você faz E vive o bagulho que você faz E vive o Amém, Senhor O que você compreende? 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 Legenda por Sônia Ruberti